Oi gente, saudades de mim? Ai, eu tô morrendo de saudades de vocês. Então, vamos para mais uma aula. Não é isso? Enquanto a gente não pode se reunir na nossa sala, enquanto a gente não pode estar lá juntinhos, fazendo aquela baguncinha gostosa, fazendo nossas atividades em conjunto, vamos fazendo por aqui, né? E não se esqueçam de fazer as atividades em casa, tá? A Tia Ilda tá mandando para os seus pais a lição, tá? A gente tá estudando, a gente agora começou a estudar várias coisas, vários ensinamentos de Jesus, né? Mas hoje a gente vai dar um parêntese nessa sequência de lições, a gente vai fazer uma lição um pouquinho diferente. Bom, a gente já estudou, no dia das mães a gente estudou sobre as mulheres, né? Mães importantes que estão lá na nossa Bíblia, né? Que estão aqui. No dia dos pais, a gente falou sobre vários pais que Deus usou de formas muito variadas, né? Que foram muito importantes nas vidas dos filhos, né? Que também tem tudo aqui. Bom, hoje, como amanhã é dia das crianças, a gente vai falar sobre as crianças que Deus usou na Bíblia. Sabia? Sabia que Deus usou várias crianças e usa até hoje, né? Para abençoar, para fazer o trabalho dele, né? Ele usa a gente até hoje, não é isso? Mas eu vou falar de algumas crianças em especial, que a gente já, algumas a gente já estudou, outros a gente vai estudar, porque estão todas aqui na Bíblia. E, para... Vocês vão reconhecer algumas, tá? Bom, a gente vai começar pelo Antigo Testamento, né? Antes de Jesus nascer. Então, vamos ver se vocês percebem. Essa criança, ele foi... Depois que ele cresceu, ele virou um sacerdote, um profeta muito importante, importante, muito importante, tá? Mas, ele demorou muito a nascer. A mãe dele, a Ana, queria muito um filho, queria muito, muito, muito um filho e pedia a Deus com muito fervor. Ela chorava quando estava orando, pedindo, implorando a Deus por um filho. E aí, quando ele veio, é... Ela cuidou dele, pequenininho e tal, e quando ele foi crescendo um pouquinho mais, ele... A Ana, é... Cumpriu a promessa e levou esse filho para... Para o templo, para aprender com o sacerdote Eli. Vamos ver se vocês lembram quem ele é? Será que vocês reconhecem esse aqui? Pois é. Uma vez ele estava dormindo, vamos ver se vocês lembram, hein? Ele estava dormindo, dormindo, e aí, ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Ele era uma criança ainda, né? E Deus já estava chamando Samuel para fazer a obra dele, para ser uma pessoa muito importante na obra dele. Então, nossa primeira criança é Samuel. Vamos botar aqui. Aí, mas, Samuel também teve... Samuel já adulto, teve uma importância... Foi muito importante na vida da nossa próxima criança do Antigo Testamento. Nossa próxima criança do Antigo Testamento era... Era o filho mais novo de um homem chamado Jessé. Ele tinha um monte de irmãos, né? E ele ia... Eu vou mostrar ele para ver se vocês já vão... Já vão... Já vão... É... Pensando quem é. Isso. Ele cuidava dos... Das ovelhas do pai, tá? E ele foi escolhido, ainda garoto, por Deus, para ser o próximo rei de Israel. Isso mesmo. Lembra? Ele derrotou... Ele derrotou... Ele derrotou... Ele derrotou o gigante Golias. Quem é? Davi. Então, a gente tem Samuel, ainda criança. Davi, criança. E Jesus... E Deus usou uma menina, ainda no Antigo Testamento, é... Pra... Pra... Transformar a vida de um um grande comandante. Essa menina, ela era... Ela era judia. Ela foi ser escrava na casa de Namã. E Namã sofria de uma doença terrível, que era lepra, né? E é... Ele tava condenado a morrer. E Deus usou... Essa menina... A Bíblia não diz o nome dela... Só diz que ela era uma escrava, que era uma menina... Na casa de Namã, né? Que era um comandante sírio. Deus usou essa menina... Pra conduzir Namã... Até o profeta Eliseu... Curá-lo... E... Colocar Namã a seu serviço. Né? Mas... Não só... No Antigo Testamento... Como estão as crianças... Né? Que Deus usou? No Novo Testamento... Vamos começar por... Um garoto que também não tem um nome na Bíblia... A Bíblia não dá um nome dele... Mas... Lembra quando Jesus tava falando com uma multidão... Né? No alto da montanha... E aí... Tempo passando... As pessoas foram ficando com fome... E não tinha... Nada em volta... Nem tinha dinheiro pra comprar... Comida pra aquela gente toda... Era mais de 5 mil pessoas... Né? E aí... Deus usou... Esse menino... Com um lanchinho... De... 5 pães... E 2 peixinhos... Vocês lembram dessa história... Tia Catarina... Contou há bem pouco tempo... Né? Pra alimentar... Aquela multidão toda... Jesus... Abençoou a comida... E... Alimentou aquilo tudo... Então... Deus usou... Esse menino... Pra ajudar Jesus... A alimentar aquela multidão... E tem um outro garoto... No Novo Testamento também... Que ele se tornou um discípulo... Muito importante do apóstolo Paulo... Ele pregou o Evangelho... Depois de adulto... Ele... Ele foi muito importante na Bíblia... Mas... Quando criança... Ele... Ele só se tornou tão importante... Porque quando criança... Ele aprendeu... É o que a gente faz aqui na Escola Dominical... Né? Ele aprendeu as Escrituras... Ele aprendeu... Sobre a Lei de Deus... Ele aprendeu... Sobre os Profetas... Com quem? Com a mãe e com a avó... Lóide e Eunice... Né? E... Quem é ele? Timóteo... Timóteo... Timóteo depois viajou... Com Paulo... E ajudou a fundar... Muitas igrejas... Mas... Deus começou a usar Timóteo... Quando ele era pequenininho... Quando ele era bem novinho... Ainda aprendendo... Sobre as Escrituras... Né? Então... Aqui... Olha só... A gente falou... De... Cinco crianças... Né? Ó... Cinco crianças... Que foram... Usadas por Deus... Que a Bíblia nos fala... Tem outras... É claro... Mas... A gente resolveu... Separar essas cinco... Acontece que... Tem uma outra... Que essa é... Super especial... Será que você sabe quem é? Pois é... A gente não pode esquecer... De Jesus... É... Jesus... Já... Começou... A mostrar... Que ele era o Filho de Deus... Quando ele era ainda criança... Lembra? Ele tinha... Eu acho que... Doze anos... Lembra? A gente já estudou isso... Esse ano... Eu acho até que foi... Eu contei essa história... É... Ele... Tava lá... Ele ficou... Conversando... Conversando com os sacerdotes... Com os escribas... Com os homens mais sábios... Da... 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 Sinagoga... Sobre... As leis de Deus... Sobre... A vontade de Deus... Sobre... A vontade de Deus... Sobre... O plano de Deus... Já demonstrando que ele era... O Filho... De Deus... Enviado à Terra... Para me salvar... Né? Então... Olha só... Deus usa... Homens... Mulheres... Idosos... E usa crianças... E usa crianças... Também... Em seu trabalho... Não é... Não é legal... Saber isso... E a gente... Aqui na Escola Dominical... A gente tem que... Se... Preparar... Né? A gente vai... Se... Preparando... Para deixar... Deus usar a gente... No trabalho dele... Não é isso? Vamos orar? Senhor Deus... Senhor Deus... Muito obrigada... Por mais uma lição... Muito obrigada... Por mais uma aula... Pai... Muito obrigada... Porque... A tua palavra... A tua palavra... Mostra... Que... Crianças... Também... Podem ser usadas... No teu trabalho... Para abençoar pessoas... Para abençoar os outros... Para... Realizar... A tua obra... Pai... Abençoa os nossos alunos... É... Abençoa os nossos professores... Nos ajuda... A sermos... Cada vez mais... É... Reflexos... Do... Da sua vontade... Em nome de Jesus... Amém... Bom... Essa foi a nossa lição de hoje... Tá? Pede... Papai... Mamãe... Para imprimir... Que a Tia Hilda... Vai mandar... Tá bom? E a gente... Se encontra... Na próxima aula... Continuo morrendo... Saudades... Beijos... Tchau... 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 Tchau...